Os atentados que deixaram 13 mortos na Nigéria aconteceram em momentos diferentes. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas nos ataques. Infelizmente, uma pequena menina de menos de 10 anos se aproximou de um posto de controle perto da casa do governo e se explodiu. Este foi o primeiro incidente que deixou seis mortos, incluindo ela. Outras duas meninas suicidas de menos de 10 anos tomaram direções diferentes, aparentemente em algum tipo de estratégia. Em seguida, também se explodiram. Nesse local, houve mais três vítimas e vários feridos. Um voluntário encarregado da segurança que socorreu as vítimas disse que houve uma terceira explosão pouco depois, perto de uma mesquita. Embora não tenha ocorrido uma reivindicação imediata dos ataques na cidade do nordeste nigeriano Damaturo, o modus operandi corresponde ao do grupo islamita Boko Haram.